Temos uma notícia boa e outra ruim para quem vai viajar. A boa é que com o cinto de segurança, suas chances de sobreviver são muito maiores numa colisão. A ruim é que sem o cinto, seu peso é multiplicado por 50 na hora de um impacto. Não carregue o peso na consciência para o resto da vida. No banco de trás, tem que usar cinto de segurança. Via par, incentivando as boas práticas no trânsito. Via par, incentivando as boas práticas no trânsito.